Olha, vi de novo aqui no meu canal. E eu já vou começar com uma perguntinha. Existe algum ser humano que não é curioso? Acho que não. Todo mundo gasta de saber sobre alguma coisa ou uma fofoquinha, não é mesmo? E eu vou deixar você curioso porque eu só vou te contar o tema desse vídeo depois da vinheta. Curioso? 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 O que será que é curioso? Curioso? Curioso no dicionário quer dizer que ou aquele que tem o desejo de ver, conhecer, experimentar e aprender. Conhecer, experimentar, aprender. É isso que eu busco aqui no Zizitv. Uma tag fofa que eu fiz aqui no meu canal foi a tag perguntas literárias. E essa outra que eu achei bem legal que é segredos de youtuber. Que eu vou fazer porque tem várias pessoas novas aqui no canal. Quero agradecer a Livraria da Vila por me ceder esse espaço incrível. E aos seguidores do Zizitv. Vocês conhecem a Livraria da Vila? Quero contar para vocês que ganhamos mais um parceiro incrível. Essa livraria nem precisa de propaganda porque é demais e bem conhecida. Hoje viemos à loja do Shopping Cidade Jardim. O espaço é muito aconchegante e sempre tem um profissional para te ajudar a escolher o livro certo. Uma das dicas de ouro que eu dei, lembra? E se você visitar o site deles poderá conhecer um pouco mais sobre esse novo parceiro do Zizitv. O site deles é www.livrariadavilatudojunto.com.br Gostei dessa tag, pois posso dividir com vocês as minhas gravações, porque nem sempre são fáceis. Então, já me dê o seu like nesse vídeo e compartilhe com os amigos que vocês sabem que não me conhecem. Eu conto com o apoio de vocês para fazer esse canal crescer. Vamos começar a tag? Primeira pergunta, coloca aí na tela, Brown. A pergunta é, quanto tempo vocês sabem no YouTube? E como vocês sabem, eu estou há dois anos, porque eu acabei de fazer um vídeo sobre isso. Clique aqui nos cards se você quiser assistir. Segunda pergunta, quando você pensa em parar de gravar vídeos? Nunca! Terceira pergunta, qual é a melhor parte de gravar? Bom, gravar coisas de culinária, a melhor parte é comer. Gravar desafios, a melhor parte é o meio, pois você está se divertindo. E a parte de literatura e tele, é muito divertida o vídeo inteiro. Quatro! Qual é a pior parte de gravar um vídeo? Eu acho que a pior parte de gravar um vídeo, é quando você erra a mesma frase umas dez vezes e sua mãe briga com você. Quinta pergunta, você se programa para gravar ou grava quando eu tenho vontade? Bom, quando é vlog, eu gravo quando eu tenho vontade. O resto, eu programo. Sexta pergunta, que tipos de canal não combina com você? Bom, eu não gosto de canais que ficam jogando tipo Fortnite, essas coisas, vocês sabem. Sétima pergunta, quais são os seus youtubers favoritos e com quem você gostaria de gravar? Bom, favorito, eu tenho vários. Mas o que eu mais gosto, claro, é os de TV. E eu gostaria de gravar com o Chão Mendes. Oitava pergunta, o que você está vestindo? Que pergunta é essa? Mas eu vou responder mesmo assim. Eu visto o que eu gosto e o que eu acho confortável. Olha isso, nossa, esse nó é muito... Nona pergunta. Nona pergunta. Quanto tempo você leva até clicar o Play? Bom, para ser sincera, eu levo uns 20 minutinhos, se for para começar a gravar, sentar e começar a falar com vocês. Décima pergunta. Como você se sente sobre a comunidade do YouTube? Bom, eu não convivo com nenhum outro YouTuber, porque passo a maior parte do tempo na escola. Décima primeira pergunta. Qual é o segredo de um canal do YouTube ser bem-sucedido? Bom, o segredo para qualquer profissão é trabalhar muito e se dedicar. Décima segunda pergunta e última. Indique uma pessoa para responder a técnica. Eu não tenho ninguém para indicar. Tururum. Agora eu quero saber de você qual vai ser a próxima tag que eu vou ter que responder. Coloque aqui embaixo nos comentários. E se liga, hein? Porque a semana que vem o autor e escritor Ilham Bremo vai participar aqui do canal no Papo com a Zizi. Não perca, porque ele é um autor muito bom da literatura infantil juvenil. Um beijo fofo e até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!